E aí pessoal, então, como é que vocês estão? Então, vocês estão bem? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Se você não for inscrito, se inscreva já. Então, não esquece de deixar o like pra você não esquecer. E também não esquece de comentar pra me recomendar. Também não esquece de recomendar vídeos pra eu reagir aqui. Então, também não esquece já de comentar qual é o nome da tua cidade. Só pra nos ver até onde esse canal aqui vai chegar, tá ligado? Então, esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo. Porque eu sei mais o que, 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 3, 2, 1 e play. Altura média de homens por país em alguns países da América. Alguns países, porque se eu falar América Latina vai até errado. Porque nos Estados Unidos não tem o Canadá, não sei porquê, né? Poderia colocar o Canadá pequenininho aqui do lado pra gente saber a média. O Canadá é grandão. Média de altura. Que basicamente é uma coisa que eu achei bem legal. O Brasil seria o país mais alto da América Latina, né? Calma aí. Estados Unidos não é América Latina? Nem Canadá. Então, cara, já começamos com fake news aqui. E outra coisa, eu vou tentar não pausar muito o vídeo, porque esse vídeo hoje é muito longo. Pra não dar muitos minutos, nem horas de vídeo. Se você não considerar Porto Rico como um país, porque Porto Rico faz parte dos Estados Unidos na teoria. Não é um estado, né? Não é integrado, mas não é independente também. Vamos começar pro maior então. Brasil! Brasil! Calma, o Porto Rico tá que nem Cabinda, aqui em Angola. É tipo assim, ele não é país, mas também não é independente. Então, ele tá agora colocado como uma província de Angola. Mas eles querem independência. Mas nós não queremos ir da independência. É que nem Porto Rico, com os Estados Unidos também. Mais alto da América Latina. Chupa, gigante, gigante. Eu mesmo, galera, tenho 7 metros de altura. 1,75m. A média de altura do homem. Então, eu tô mais alto que a média, não muito mais alto. Mas eu sou mais alto que a média. É uma média normal, né? Realmente, a maioria dos homens tá por aqui. Apesar que, né? Pelo menos onde eu moro, é muito aleatório a altura do homem, cara. O cara, sei lá, você vê um cara novo, uns 20 anos, 1,66m. Passa outro na rua de 1,96m. É muito aleatório. Calma, comenta aqui qual é a tua altura. Minha altura é de 1,75m. Então, vamos ver aqui quais são as altas, quais são as baixas. Então, quem tiver a mesma altura que você, você só responde. Fala, ih, legal, sou da mesma altura que você. E depois vocês podem conhecer, fazer filho. Tá ligado no Brasil? Como a gente aqui no Brasil é uma mistura de tudo que é raça, em quantidades diferentes ainda, a galera tá em altura variada pra caramba, né? Tem gente muito alta, tem gente muito baixa. Em geral, hoje em dia, é incomum você ver um homem menos de 1,70m, né? Moria até mais de 1,70m. Moria por volta de 1,75m, realmente. Mas tem gente bem mais alta. Tanto que como eu sou próximo aqui dessa altura média, eu tô um pouco acima, né? Eu, na teoria, tenho 1,78m. Na teoria, porque eu já medi em academia, deu 1,78m. Já deu 1,76m, já deu 1,77m. Então, eu vou pegar a maior, né? Apesar de sem provar que seja 1,78m. E, realmente, eu confirmo, né? Que essa aqui é a média, porque, às vezes, eu me sinto alto, dependendo de onde eu tô. Muito raro, né? Principalmente com relação a outros homens. Às vezes, eu me sinto anão. Uma vez que eu fui na balada, no ano de 2019 ou 2018, e eu não sei porquê, mas todos os homens eram mais altos que eu. Esparado. Tipo, os caras eram enormes. Eu tava andando assim, tava me sentindo um anão, Tchê. Acho que foi uma balada de jogador de basquete, não tem lógica. Porque, tipo, não era a cara de 1,85m, era a cara de 1,90m. Todo mundo tinha essa altura. Eu não entendi até hoje o que aconteceu. Depois do Brasil, você teria a Argentina com 1,74,7m. Anão. 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 Anão, galera. Olha lá, baixinho, ó. Pô, eu vejo a Argentina de baixo, assim, ó. Eu não consigo nem enxergar um argentino. Não, os argentinos, Messi. São todos Messi. Imagino como se não fosse, literalmente, um centímetro de diferença. Uruguai, 1,74,3m. Também bem próximo, né? São os três países mais altos aqui da América Latina. Depois do Uruguai, você teria a Venezuela com 1,73,5m. Depois seria o Paraguai com 1,73,8m. E, na verdade, eu troquei a ordem, né? Olha lá. Já passei desinformação, né? O Paraguai com 1,73,8m. A Venezuela tá um pouquinho abaixo, só. Mesma coisa, né? 1,73m. Chile, 1,72,8m, aqui também na América do Sul. Guiana, 1,72,1m. Colômbia, 1,71,8m. E agora, os três menores aqui da América do Sul. Também um dos menores, né? De toda a América Latina. Vai ser Bolívia com 1,68m. Equador com 1,67m. Peru com 1,66m. É o menor aqui da América do Sul. Em geral, até os jogadores são mais baixos, né? Aqui desses países. O Chile também. Jogadores não são muito altos, não, tá? De seleção, né? A seleção brasileira é a mais alta, né? É disparado aqui da América do Sul. A própria seleção argentina não é tão alta assim. Já que na América do Norte, na definição, né? Que eles usam nos Estados Unidos. E em outros países também. É do Panamá para cima. Vamos começar com o Panamá aqui. 1,70m. Já seria considerado baixo aqui no Brasil, né? Costa Rica é o mais alto aqui da parte continental dos países latinos. 1,74m. Nicarágua, 1,69,9. 1,70m, pô. Pelo amor de Deus. Honduras, 1,69m também. El Salvador, 1,70m. Um pouquinho mais. Beliz, 1,70m. E o mais baixo de todo o mapa. Guatemala, 1,64m de média. Meu Deus, é bem baixinho mesmo, viu? 1,64m de média. Quer dizer, é comum você ver um homem na faixa dos 1,50m, tipo o Kratos. México, 1,70m. Em geral, o mexicano é mais baixo mesmo, né? Apesar que o único mexicano que eu vi na vida, quando eu estava em Florianópolis, o cara era alto pra caramba. O cara tinha tipo 90. E o único mexicano que eu vi até hoje. Como que o seu cara é mexicano? Porque eu convenci o cara, né? Você já estava escrito na testa do cara, mexo. Aqui nos países insulares, né? Que são ilhas. Cuba, 1,73m, 5. Haiti, 1,74m, 6. Considerando a questão econômica do Haiti, eles são bem altos, né? Inclusive, não é incomum ter haitiano no Brasil, né? Imigrante. Muito alto. Os poucos haitianos que eu conheci, todos são altos. Todos. Tem uma bagulha genética dos caras, né? Não tem como. República Dominicana, 1,72m e Porto Ico, 1,79m, cara. É o mais alto do mapa, tá? Mesmo se você pegar aqui os Estados Unidos e separou a média, né? Apesar de ser o mesmo país, né? 1,76m, 9m é a média dos Estados Unidos, né? Não é tão alto assim, né? Mas... Mais comum ver gente alta nos Estados Unidos que no Brasil, em geral. Lá está aquela medida bizarra deles, né? Isso que seria 5 foot 10, né? Aquele 5, aqui no negocinho, 10. É isso, a altura que eles vão usar lá, né? Ou 5, aqui no negocinho, 9. É um desses dois aí, nos Estados Unidos. População em situação de rua por estados brasileiros. Taxa por 100 mil habitantes. Quem fez esse mapa foi o Brasil em mapas e a fonte é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada o IPEA, agosto de 2023, nota número absoluto por estado, K igual a mil, né? Vocês não sabem o que significa K quando é mil. Maneira de abreviar, né? Fica mais fácil de falar. Vamos começar já com um dado mais triste, né? Que o Brasil teve um aumento, galera, de 935% no número de moradores de rua. Não, mas eu ainda acho que, tipo, no Brasil, os moradores de rua são... Tem um número maior do que outros países da América do Sul. Sim, sim, porque a população deles também é maior. É só por causa disso. Comparação 2013, mil por cento de aumento, cara. Em dez anos. Meu Deus, horrível. 21 mil a mais, né? Número de moradores de rua. Dá pra os caras fazer um exército com 21 mil e invadir a Guiana. Guiana tem 3 mil de exército. E a região com a maior média de todo o Brasil vai ser a região com o maior piper cápita, com o maior IDH. E a região com o maior número de moradores de rua, né? Irônico. Vai ser o Distrito Federal com 274. A cada 100 mil habitantes, totalizando 7.400 moradores de rua. Depois do Distrito Federal, você vai ter Roraima, com 242 a cada 100 mil habitantes, 1.500 moradores de rua. Acredito, né? Que deve ser por conta da imigração aqui de venezuelanos, né? Porque eles chegam numa condição geralmente muito ruim. Acabam não encontrando uma casa, né? Ou tem dinheiro sequer pra alugar. Vai morar na rua. Agora, outra coisa irônica, né? Depois desses dois estados aqui, né? O com o maior hiper cápita, o maior IDH e tudo, que é o Distrito Federal. Não é estado, né? Mas enfim. Você vai ter São Paulo, que é o com o maior PIB. Um dos mais desenvolvidos também. Um dos maiores piper cápitas do Brasil. 206 a cada 100 mil habitantes. Tem 91 mil moradores de rua em São Paulo. Achei que era no Rio de Janeiro. Dá pra fazer uma cidade, cara. De quase 100 mil habitantes. Só com morador de rua. É um absurdo, né? Inclusive, depois que de São Paulo a média diminui muito. Seria o Rio de Janeiro, com 128, né? 20 mil moradores de rua. Você vê que é um problema em região bem urbanizada, né? No caso, seria São Paulo aqui. É o estado mais urbanizado. E o Distrito Federal, se você considerar como o estado, seria, né? O estado mais urbanizado. Santa Catarina, depois, aqui é o 116. Também é uma coisa irônica, né? Um dos estados mais desenvolvidos, com o maior PIB per cápita. E um número enorme de moradores de rua. 116 a cada 100 mil habitantes. 8 mil e 800 moradores. Depois, Minas Gerais. 103.4 a cada 100 mil habitantes. 23 mil. Isso aqui deve estar tudo em volta de BH. É um problema sério. Que tem mais em região urbanizada, né? Depois, o estado também com a média bem alta. Ceará, 99,9. 8 mil e 700. Paraná, 99. Sim, nas áreas mais urbanizadas. É onde tem mais moradores de rua. Porque eles, tipo, saem das ruas deles. Ah, dos bairros deles e tal. Ou cidades. E, tipo, vão pra áreas urbanizadas. Porque acham que lá, talvez, poder estar numa situação melhor. Essa é a lógica que eu usei. Mas também faz sentido. 11 mil e 300. Rio Grande do Sul, 90,5. 9 mil e 800. Rio Grande do Sul, que vai ter a menor média aqui do Sul. Bahia, 82,9. 11 mil moradores de rua. E o melhor do Sudeste, 76,4. Que é o Espírito Santo. 2 mil e 900 moradores de rua. Depois desses estados aqui, né? Que estão nessa cor azulada, meio roxo. Os estados já vão ter uma média bem menor, tá? Por exemplo, você vai ter o Mato Grosso, 51,5. Mato Grosso do Sul, mesmo número, mesma média. Goiás, 43. Sergipe, 49. Pernambuco, 45. Rio Grande do Norte, 52, né? São médias menores do que esses aqui, né? Esses aqui estão bem, ó. Também com a média já bem mais baixa, né? Alagoas, 37. Paraíba, só 23. Piauí, 34. Maranhão, 32. Pará, 22. Um dos menores do país, né? Amazonas, 34,5. Condônia, 27,8. Acre, 36,5. E é engraçado o Acre, que tem tanta pouca gente, né? E 36,5 a cada 100 mil habitantes dá 303. E os menores de todo o Brasil, que vai ser Tocantins e o Amapá. O Amapá sendo 17,5, sendo 129 moradores de rua. E o Tocantins, 16,4, 249 moradores de rua apenas. Percepção de corrupção em diferentes países europeus. Esse mapa aqui, galera, esse índice, ele é em relação à transparência do governo do país, né? E a percepção de corrupção da população, tá? Porque é meio difícil você fazer um índice verdadeiro de corrupção. Pode ser, por exemplo, que em um país que aparenta não ter tanta corrupção, sim. Na realidade, você é extremamente corrupto. Calma aí. Até, tipo, se faz orientar, meu, os dados sobre corrupção, vai ter corrupção. Vai ter corrupção nos dados também. Então, pronto. Tipo, ninguém tá a salvo. Porém, tá tão bem escondido que ninguém sabe. Os Estados Unidos, por exemplo, né? Ele é mais corrupto do que o índice demonstra. Muita coisa é extremamente escondida, né? É um dos exemplos que eu consigo dar, tá? O país com menor taxa de corrupção, né? Com o melhor índice de transparência do governo. Melhor percepção da população em relação à corrupção. Seria a Dinamarca com índice de 90, vai até 100. Então, tá espetacular, né? Outros países com índice também muito bom. Na Rússia. Tanto de percepção da corrupção, como de transparência do governo. Suécia, Noruega, Finlândia e Suíça. Alguma surpresa? Não, né? Países tremendamente bons em praticamente tudo. Um índice ou outro ali que é ruim, né? Países também com um índice de transparência ok. França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Alemanha, Áustria, Reino Unido, Irlanda, Portugal. Portugal... Não, 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 não. Portugal não. Portugal não. Portugal. Ah, não, não. Com o maior índice de corrupção. Ah, países que, tipo, dá pra ver que... Sim, o Portugal mesmo. Caraca, o Portugal é lixado. Melhor índice de todo o sul da Europa, tá? O sul da Europa aqui, em geral, estão com índices baixos. Sul e leste europeu, principalmente. Portugal aqui tá diferenciado, tá? Também mais ao norte aqui da Europa, mas com índices bons. Lituânia, Estônia e Islândia. Agora mais ou menos. Mais ou menos. Tá muito bom, não. Mais ou menos. Tá? Mais ou menos. A diferença de cor aqui foi muito pequena, né? O cara poderia ter facilitado no mapa. Mas aparenta pela cor aqui, os países mais ou menos. Eu não sei quais são os mais ou menos, tá? Eu tô confuso aqui, não consigo ver a diferença, né? Disse aqui pra esse aqui. No mapa eu não tô vendo nenhum dessa cor, né? Eu não sei, por exemplo, se Portugal é essa cor ou essa cor. Não dá pra saber. Então vamos pros ruins, né? 21 a 40 é ruim. Espanha, Itália, República Tcheca, Zovina, Croata, nosso país pra caramba. Basicamente o resto do leste europeu, com exceção dos piores. Que aí sim eu vou citar nomes, hein? 0 a 20, ou seja, terrível, né? É pior que o Brasil 0 a 20, tá? O Brasil tá no 21 a 40, né? Nesse mapa. Esse índice ele é global, né? Só que o mapa que eu consegui achar é só da Europa. Boas vezes eu vou vir, né? Ucrânia, Sérvia, Macedônia do Norte, Albânia, só paizão, hein? Turquia, Ucrânia, Moldávia, Bielorússia e Rússia. Inclusive, né? Tem suspeitas aí de boa parte da ajuda humanitária e militar que vai pra Ucrânia e tá sendo desviada. Olha, esse cara é tão arrombado, né? Que os caras políticos, tá? País em guerra, em guerra, uma parcela boa destruída, tomando um misto na cabeça. Os caras desviam o dinheiro. Tem que dar os parabéns pra isso, né? Inclusive a Ucrânia, antes de começar a guerra, né? Da Rússia fazer a invasão à Ucrânia, a Ucrânia aparecer nas notícias por corrupção, né? O desvídeo de verba. Agora eu dou uma sumida porque é por causa da guerra, né? Porém, depois que terminar a guerra, que a gente vai saber o quanto realmente foi desviado ali na Ucrânia. Os maiores campeões mundiais de futebol. Esse mapa que tá mostrando é o número de títulos da Copa do Mundo, tá? Infelizmente, ela não colocou Olimpíada, né? Poderia colocar medalha de ouro em Olimpíada, mas teria uma real noção melhor, né? Que é um campeão mundial. Não é um título de Copa do Mundo, né? Ninguém considera o título de Copa do Mundo uma medalha olímpica no seu Uruguai, né? Isso é assunto pra outro momento. Enfim, só a Copa do Mundo, né? Quem é o maior campeão da Copa do Mundo? Quem tem mais tem cinco. Brasilzão. Porém, eu vou ser sincero, a gente tem que parar um pouco com essa arrogância em relação à Copa do Mundo porque já tem 22 anos que não ganha, né? A próxima Copa é em 26. Vai ter ficado 24 anos sem ganhar um título. Então, aí, comenta aqui. Você liga pra futebol? Tipo assim, eu ligo pra futebol, né? Eu ligo mesmo muito pra futebol e tal. Não, mentira. Eu não ligo muito pra futebol. Só quando eu quero fazer uma aposta desportiva aí, pá. Quero perder algum dinheiro, né? Porque pobre é assim. Pobre parece que não gosta de estar calmo. Ele prefere fazer mais alguma coisa pra lagitar mesmo. Então, vou aí fazer uma aposta assim, pá. No Neymar, aposto. Ah, Neymar vai trair de novo. Toma. Mentira, mentira. Tá brincando, tá brincando. Mas assim, o que ele falou é verdade, né? Tipo, o Brasil tem que parar já com essa arrogância. Já há bastante tempo que não ganha. Então, a nova geração brasileira não pode bater no peito e falar... Ah, não sei o que. Nós somos bem, então... Não, 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 tem que parar com essa brincadeira aí. Porque agora tá começando o zero. Nova geração, né? Nova geração, pai. Nova geração, pai. Vai igualar o maior período que foi de 70 a 94. Não tá muito bonita as coisas, né? Eu não sei se vai ganhar. Em 26. Tem país com seleção melhor. Com gerações melhores. Exemplo como a França. Enfim, Brasil, cinco títulos. Você vai ter depois do Brasil. Os países têm quatro. Essa é a Itália, com quatro títulos de Copa do Mundo. E a Alemanha também, quatro. Se dos títulos, da Alemanha é mais recente ser do Brasil e da Itália, tá? Brasil, no caso aqui, seria 58, 62, 70, 94, 2002. Itália, seria 34, muito antigo, né? 38, Dinossauro, aí 82, também não é recente, mas, né? Fazer o quê? Em 2006, vai ser mais recente com o Brasil, né? A Alemanha, seria 54, 74, 90, 2014. 2014, mais recente com o Brasil, né? Não quero nem lembrar disso. Depois aqui, seria a Argentina, com três títulos, né? A Argentina era empatada com a França. E por mais que eu goste de fazer meme com a Argentina, era um absurdo a Argentina ter o mesmo número de Copa do Mundo que a França. Apesar de ter uma roubada na cara dura, né? A Argentina, pô, pro futebol, é muito mais que França. Por favor, né? A Argentina vai ser 78, 86, roubadaça. E 2022, né? Foi o começo, ganhou o mais recente, aí, o atual campeão. França. Não, mas eu ainda acho que a Argentina não vai ganhar mais nenhuma Copa do Mundo. Cravei! A Argentina não vai ganhar mais nenhuma Copa do Mundo. Prendam-me se forem capazes. Cravei mesmo aqui. A Argentina não ganha mais nenhuma Copa do Mundo. Vai, tira em print. Isso aqui eu vou repetir. A Argentina nunca mais vai ganhar nenhuma Copa do Mundo. Tra! Cravado! Agora, os possíveis que vão ganhar nas próximas gerações. França. Itália. Marrocos. Marrocos. Meu Deus. Eu quero o ponto que o Marrocos ganhe, mas... Pronto. Vamos colocar Marrocos. É França. Itália. Marrocos. Acho que não tem mais assim outra seleção, mas assim brava. Espanha. Pronto. Espanha. 98 em 2018. Só ganha... Daqui 20 anos ganha outro título. Eu falo isso, os caras ganham a próxima Copa, né? Uruguai, né? É a época que os dinossauros ainda estavam na terra. Em 1930 e 50. 50 também não é legal lembrar. Depois você vai ter seleções já menores, tá? Espanha. 2010. Eu lembro perfeitamente dessa Copa, né? Eu vi vários jogos e a final, inclusive. Eu preferia, eu torcer para a Holanda naquela Copa. Deu ruim, né? Inês também teve gol. E a Holanda também. A Holanda também. Pronto. Tava a esquecer a Holanda. Ia para os pênaltis, o jogo, o cara meteu gol no... No, 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 no. Esqueci o nome ali, cara. Não é acréscimo, pô. Como assim? Como que eu esqueci isso? Ah, eu esqueci literalmente, galera. Enfim. Em Inglaterra que tem um título e é roubado, mas é bom, porque senão a Alemanha teria cinco títulos. Ainda se dizem o país do futebol, né? Como que pode? A Inglaterra também. Inglaterra também. Porque a Inglaterra tá com uma nova geração pica. E, ah, tipo, o futebol... É o futebol em inglês? É o futebol mesmo. É o futebol. Bravo. Clubes ingleses são excepcionais realmente atualmente, né? Não por conta dos ingleses, por conta de estrangeiros, né? O time tem dinheiro, recebe investimento de ditador, pagando de um país bonzinho. Literalmente tem o Newcastle, né? Que é a Arábia Saudita, que é o dono do time. Mas tem City, também não é a Arábia Saudita, é o Catar, mas... A galera com grana do Oriente Médio injetando dinheiro no time, fazendo o time ficar bom, né? Com exceção do Manchester United, que pode injetar o que for, não fica mais bom. Incrível, o time é zicado agora. Não, não, não. O Manchester United agora tá bom. Nesse ano, 2023. Tá a vir. Tá a ganhar alguns jogos e tal. O Liverpool também. Pá. Pronto, eles estão a vir. Estão a vir. Pega um elenco aí de qualquer dos melhores times da Premier League. Quantos são ingleses titulares, né? É minoria. Isso diz muito sobre os ingleses. Quando a maioria era inglês na Premier League, era uma quebração dos infernos, tá? Vem futebol inglês dos anos 90, dos anos 2000. Era uma quebração infernal, pô. Os caras tentando matar um ao outro. Era tipo futebol russo, um pouco mais de... 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 Quem fez esse mapa foi o Brasil em mapas e a ponte é o PNAD-C trimestral 2023 e BGE. Média do Brasil ficou em 7,7%, né? Foi a menor média em bastante tempo. Não que seja baixo, tá? 7,7% ainda não é baixo. Baixo seria na casa de 3, 4. Menos que 3 já é bem complicado, tá? Um país com a média dessa. E desemprego é referente ao percentual da taxa de desocupação da população de 14 anos ou mais de idade. Ou seja, se é o quê? Desocupado. Nada. Não quer dizer que você não tá procurando emprego, né? Eu não sei se o estudante entrou ou não, tá? Eu sempre tenho essa dúvida. Não, o estudante não entra na coisa de desocupado porque ele está a fazer alguma coisa. Então, o estudante não entra. Estudante... Os que entram são os concurseiros. Pra quem não tá ligado, são as pessoas que estão a fazer curso, né? Então, eles entram aí também no que é de desocupado. Não, depende. Depende do curso que tá a fazer. Depende. Se é no curso de Senai, tipo assim, pá. E CNH. Pô, pra ter o CNH. Ia, ia, ia. Não tá. Não tá no que é de desocupado. Mas depois que terminou o curso, tá, rapaz. Não tem emprego. Tá no desocupado. E é isso. Acho que não entra. Entra quem tá ativamente desocupado procurando emprego. Mudou também o cálculo, né? Que eles fazem de desempregado. Mudou no governo Bolsonaro. Vamos começar pelo estado com a menor taxa de desemprego de todo o Brasil, que vai ser Rondônia. 2,3%. Basicamente, não tem desemprego. Mato Grosso também, 2,4%. Percentual baixíssimo. Também, na casa aqui, de percentuais extremamente baixos. A Monde tem menos desemprego. Também tem menos população. Então, galera, é proporcional. Santa Catarina, 3,6%. Mato Grosso do Sul, 4%. O Paraná, 4,6%. Ainda é tudo bem baixo aqui, né? Principalmente o foco aqui em Rondônia e Mato Grosso, que não tem desemprego, né? Também tem que ver quais empregos as pessoas estão empregadas, né? Isso é importante saber. Depois do Paraná, você tem um empate técnico entre o Rio Grande do Sul, com 5,4% e Tocantins. Espírito Santo, 5,5%, melhor que do Sudeste. Goiás, 5,9%. Minas Gerais, o melhor que dos estados mais populosos, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e Bahia, com 6%. Tá bem melhor que o restante aqui, né? Dos mais populosos. Acre, 6,2%. Maranhão, 6,7%, o menor que do Nordeste. Percentual de Janeiro. Tá abaixo da média nacional, 7,7%. São Paulo, ainda abaixo da média nacional, né? Mas o percentual já é mais alto. 7,1%. Roraima, 7,6%. Ali já tá na média, praticamente. E agora, todos que eu vou falar já estão acima da média nacional. Pará, 8%. Distrito Federal, 8,8%. Alagoas, 9%. Ceará, 9,2%. Paraíba, 9,3%. Amazonas, 9,6%. Sergipe, 9,8%. Piauí, 9,9%. Já acima de 10%. Rio Grande do Norte, 10,1%. Rio de Janeiro, 10,9%. É o pior disparado aqui do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, né? Todos aqui no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com exceção do Distrito Federal e do Rio de Janeiro, estão abaixo da média nacional. Rio de Janeiro também tem muitos vendedores ambulantes. Muito. E também tem muita gente que trabalha por conta própria, então... Inclusive, alguns bem abaixo, né? Rio de Janeiro, não. 10,9%. Amapá, 12,6%. Cernambuco, 13,2%. E o maior de todo o Brasil, Bahia. Com 13,3%. Não, Bahia tem coisa de pescadores. O Brasil precisa ser desigual até nisso. Incrível. Continuando no assunto de trabalho. População ocupada para o Estado do Brasil. Quem fez o mapa também foi o Brasil em Mapas, a fonte é o mesmo do mapa anterior. PNAD-C, trimestral 2023. BGE. Média nacional de ocupação do Brasil, 57,1%, significa que 57,1% das pessoas estão com algum tipo de ocupação, né? Seja estudando, se eu não me engano, entra aqui na fonte também, ou trabalhando. Aqui tem uma explicação breve do que é. Referente ao percentual da população ocupada, pessoas com algum tipo de ocupação, da população de 14 anos ou mais de idade, no trimestre em outubro de 2023, por unidade federativa, de acordo com o PNAD-C. Esse atual ocupado, né, não tem muita a ver com o percentual desempregado, tá? Tem uma parte da população que não trabalha e não tá procurando um trabalho, né? Não necessariamente é desempregado. Não sei, por exemplo, se o dono de casa entra aqui como ocupado, né? Mas seria uma ocupação. Só que você não vai ter um registro lá, né? Que você tá estudando, que você tá trabalhando. Não, o dono de casa não entra no percentual de ocupação. Normalmente, quanto maior o percentual, melhor, tá? Significa que a população, em geral, está trabalhando e estudando. Normalmente, o PIB do país, o desenvolvimento, aumenta. Por causa que a gente tá falando de Estado, né? O Estado, o maior percentual seria Santa Catarina, com 65,3% da população ocupada. Mas, o Santa Catarina tem o maior IDH. E ela tem o maior IDH no Brasil. Então, cara, você imagina, pô. Eu preferia Santa Catarina fácil. Um percentual bem alto, né? Se você comparar com a média do Brasil, quase 10% a mais. 8%, 8,2% pra ser mais exato. Depois seria o Estado do Mato Grosso do Sul, com 64,2%. Mato Grosso, 64,1%. Esse cara tá próximo de desemprego e população ocupada. Por isso que era um Estado só, era o Mato Grosso, né? Tique que ter o Mato Grosso do Norte, né, galera? Tem o do Sul, Tique que ter o do Norte e esse aqui o do Centro. Goiás, 63,3%. Distrito Federal, 62,2%. São Paulo, 61,9%. Paraná, 61,5%. Rio Grande do Sul, 61,3%. Espírito Santo, 60,1%. Minas Gerais, 59,9%. Rio de Janeiro, 54,3%. O menor percentual aqui de todo o Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Novamente, é o Rio de Janeiro. É o maior desemprego menor em ocupação. No Norte do Brasil, que vai ter os maiores percentuais depois do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Vai ter o maior percentual aqui de toda a região. Tocantins. 58,9%. Rondônia, 56,1%. Coraima, 55,7%. Amazonas, 55,3%. Amapá, 55%. Pará, também 55%. Todo muito, muito próximo, né? Percentuais bem parecidos aqui. Com exceção do Acre, 45,9%. No Nordeste do Brasil, vai ser onde você vai encontrar os menores percentuais. Sendo o maior aqui, Sergipe com 52% e depois a Bahia com 50,3%. Vocês verem que não tem relação com desemprego, necessariamente, né? Bahia tem o maior desemprego e tem o percentual de ocupação maior aqui, que é a maioria dos estados do Nordeste. Depois da Bahia, você teria Piauí, 48,9%. Ceará, 48,7%. Maranhão, 47,9%. Paraíba, 47,7%. Alagoas, 46,9%. Rio Grande do Norte, 46,3%. E Pernambuco, 46,3% também. Empatado ali nos menores percentuais de todo o Brasil, junto com o Acre, com 45,9%, que é o menor. O Acre é totalmente aleatório aqui, né? É bem menor que a média do Norte. E para encerrar o vídeo de hoje, os maiores exportadores de armas do mundo. Dá para dizer, entre atos, que aqui é em Francia Guerra em geral, né? Que você precisa comprar arma de algum lugar. Maior, acho que sem surpresa, né? Alguém está surpreso com isso aqui? Acredito que não, né? Estados Unidos, né, galera? Pelo amor de Deus, né? 40% de todas as exportações de armas, né? Que vai incluir partilharia, fuzil. Calma, Estados Unidos, meu Deus. Eles parecem que fica assim. Eles saem e estão falando. E aí? Algum sítio tem que ter guerra para nós vender armas, tá ligado? Chega lá um e fala. Ia, ia, ia. Vamos incitar a guerra lá. Tipo, porque eles é que incitaram a guerra da Ucrânia e da Rússia. Mas isso... Fica aqui entre nós. Tanque. Tudo. É arma. É para matar. Tá aí. E os maiores compradores dos Estados Unidos. É Arábia Saudita e Japão. 40%, cara, de todas as armas do mundo exportadas é dos Estados Unidos. Fora o consumo interno deles, né? Bizarro, cara. Segunda posição, Rússia. 16% também não tem surpresa nisso, né? A Rússia vende armas para tudo que é lugar. Caça, artilharia. Normalmente não são de qualidade tão ruim assim, né? As mais tecnológicas. Mas em comparação com os Estados Unidos aí, é inferior. França também, 11%, né? A França tem a Airbus. Produz armas, querendo ou não, né? Caça. Também tem outras indústrias. A FAMAS, um fuzil francês, por exemplo. Tá aí também. 11% é coisa pra caramba, né? Ainda mais considerando o tamanho da economia francesa. Em comparação com os Estados Unidos, a França aqui tá pior, tá? Pode botar na conta da França, hein? Alemanha, 4%, né? Você tem diversas armas famosas da Alemanha. Você tem a Hecker... Eu sei o que é o que eu ia falar. Hecker & Koch. Falando isso nos Estados Unidos, isso é engraçado, hein? Que é a HK. HK que sim, quem joga FPS com essas armas da HK, né? Você tem a MP5, UMP, MP7, HK21, G3, G36, G41, HK417. É M417 também, né? Tem outros nomes. A USP, a Universidade de São Paulo, pô, que ó, pum, também é piscolinho, certo? HK45, pô, tem arma demais, arma demais, HK. Sou fã da HK, galera. Itália também, 4%, tem a cacetada de arma da Itália. Tem as beretas em geral, né? Carcano. Tem aquela... Aquele... Aquela... Escopeta, qual o nome? Escopeta italiana. Tem que pesquisar aqui pra lembrar. Pô, cara, eu tô... Ah, SPAS12, pronto, SPAS12. Tem a Benelli também, Benelli. Reino Unido, 3%, as armas do Reino Unido, meio-me, né? Os FPS, pelo menos, são sempre ruins. Espanha, 3%, não conheço a arma espanhola. Na Ásia, o maior percentual que vai ser a China, sem surpresa também, né? 5%, Coreia do Sul, 2%, Israel, 2%. Ah, Israel também, tá? É interessante que é Coreia do Sul e Israel em relação ao PIB, né? Drone. Resto do mundo, 9%, ou seja, a culpa tá... É, ó, nesse povo, velho. Na verdade, a culpa tá mais em quem compra, né? Mas quem vende também tem parcela. Em relação de 2003 a 2017, pra alguns países, e 2018 a 2022, pra outros. É quem aumentou o percentual ou diminuiu. Coreia do Sul, 74%. Pô, os caras tão gostando da guerra, tão gostando da parada. Itália, 45%. França, 44%. Estados Unidos, 14%. Espanha diminuiu, 4%. Israel diminuiu, 15%. China diminuiu, 23%. Rússia, 31%. Alemanha, 35%. Reino Unido, 35%. Não dá pra dizer que é por conta da guerra da Rússia com a Ucrânia. Porque a guerra começou em 2022, né? Ou foi em 2023. Quando começou? Notem tanto tempo já, cara, né? A guerra começou em 2020. 22%. Caramba, cara, vai fazer dois anos. Por que não dá pra colocar aqui na conta? Porque vai pegar dados anteriores, né? Então, realmente, os caras estavam exportando menos. Pode ser por uma produção menor ou por exportar menos mesmo, né? Porque eu não ponho minha mão no fogo pela Rússia, não, né? Alemanha, 35%. Reino Unido, também menos 35%. Enfim, galera, vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa um like se gostou do vídeo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, valeu, falou. Então, comenta aqui qual é o nome da tua cidade. E comenta também se você é uma pessoa que estuda ou... Uma pessoa desocupada. Ou uma pessoa empregada. Muito obrigado por assistir aqui. Não esqueça de deixar o like. O vídeo de hoje foi mais descontraído e pá. No próximo vídeo, se não já vídeo, acho que eu vou... Te mexer muito. Mas também eu não tô bem de saúde, então... Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Beijinho. Da boca, seus lindos.